...de câmera quebra para a nossa camada, hein? Ó, valeu, hein? Tô junto, pai É nóis? Todo mundo pegou chaveiro aí? É nóis, pai Tô junto Bora lá no quebrado? Vamos mandar aquela botinha de água, pai Chaveirinho? Ó o Joey Dá um oi aí, Joey, tá sumido, Joey É, tudo bem aí? Tudo junto, rapaziada? Vamos mandar aquela botinha todo mundo junto Bora, rapaz, pode sair com nós aí, pode sair com nós aí Vamos lá Pronto, vamos lá Você brinca de réu ainda? Obrigado, hein? Brinca? Você não sabe o que é brincar de réu, não Não sei Posso chamar meus amigos? Não, calma Não se emociona Não vai ver a favela toda, não Só pode chamar os amigos Eu não sei o que é réu Você vê que legal, pai Pensou nos amigos Os moleque de playboy não pensam nos amigos Ó que legal É o seguinte, irmão Porque o pipa cai no fio, nós joga o réu e resgata no fio Eu já encerrei vários pipa no fio É isso, pai Tipo, bom, pai Lá é outro nome Vamos lá, pai Sei lá, olha lá Olha lá, pai Olha lá Dá uma quebrada Minha mãe ficava pistola Mas só por aqui, mano Minha mãe era a única que dava chinelava em mim Então se chutasse a bola na casa da velha ali Ia na minha casa O Thiago que fez Porque minha mãe perrecava e ficava com medo Os robôzão O foguete O foguete, pai O robô, o robô O foguete O foguetão, pai O foguetão, pai O foguetão, pai Vamos lá Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Open 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 Eu tentando me comunicar com... Eu tentando me comunicar com... Eu tentando me comunicar com o filho Eu? Entrega a pipa Entrega a pipa Você? Vai Aqui é o buraco quente, pai Aqui é o buraco quente, pai O que é esse buraco? Chegou no... Bora Bora X Bora 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 Mas aqui é da hora, pô Aqui é um dos parceiros nossos Buraco quente Eu gosto de uma pipa aqui Que tem uma molecada Que fica ali no campo brincando, pô Molecada é essência Acho que teve jogo hoje A molecada fica do bem Olha lá, ó Vai brotar moleque do bueiro, tio Teve jogo hoje aí, ó Olha lá Teve jogo hoje aí, ó A molecada fica toda aí, ó Olha o tanto de molecada jogando lá Acho que deu treta aí, vai ver, pai E aí, pai Deu treta aí, qual foi? Ah, pra se lavar um joguinho aí Vou dar uma pipa pra molecada aí Tá certo Bora pegar uns pipa ali, menor? Vamos? Bora, vou encostar ali Chama a molecada ali O que é isso? Tá lá, tá no campo Dá um grito lá Pegar pipa Ei, cola Pegar pipa Olha a alegria, mano, da rapaziada Só em saber que... E aí, pai Tá bem, pai? Satisfação, pai? Fala, Fênia Você que trabalha com pipa E? Chama aí a molecada, pai Eita, burro Vou doar uns pipa, menor Fica ligeiro Tem que dar uma Pipa? Você quer o que, menor? Bola? Vou arrumar a bola pra vocês Vou arrumar, vou arrumar Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu tô falando que eu tô com o meu marido, eu não sei o que. Ai, ó. Tira a foto aqui! Vou dar uns pipa aí, meu irmão. Tira a foto! Ajuda, tu vai! Vou sair daqui. Só sai. Abre aí. Amém! Amém! Amém. 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 Eles sabem o que ganhar um pipa, entendeu? Na hora que a gente estava chegando, ele falou para o menino assim. Vou ali dar um pipa, fique esperto. Ele fez assim, eu abriu o olho e tenho que pegar a boiça. O grego não entende nada. É. O grego é confus. É confus. Confio. Obrigado.